Olá, todo mundo! Olá, todos! E esse? É um cachorro, muito bom! É um cachorro, um cachorro. Então, todos eles estão muito, muito hungry. E eles estão com o quê? Fome! Ok, muito bom! E eu tenho três pedacinhos de carne. Eu tenho três pedacinhos de carne aqui. Um grande um pequeno um pequeno e um pequeno. Eu tenho três pedacinhos de carne aqui. Você acha que é legal se eu dar o grande para a criança? Não! Não? Por quê? Porque eu estou com o cachorro. Ok, então, qual animal você acha que é o grande? O cachorro! O cachorro! Ok, então, é legal se eu dar o pequeno para a criança? Não! Não? É um cachorro! É um cachorro! Então, qual animal você acha que deve ter o pequeno? O cachorro! O cachorro! É o cachorro! É o cachorro! É o cachorro! É o cachorro!